Conexão Reportagem Dizem relatos que algumas portas estavam abrindo sozinhas, provocou rachaduras em algumas unidades e gerou um caos generalizado no edifício. E a defesa civil não. Existe queda de reboco, mas nada que comprometesse a estrutura do edifício. E essa queda de reboco, teria acontecido em que andar? Me parece que no décimo andar. Tudo por enquanto é prematuro, nós não tivemos condições de fazer uma avaliação criteriosa. Mas ninguém ficou ferido e o que a defesa civil disse a respeito do prédio para liberar? O prédio está totalmente liberado, que eles não encontraram nada que causasse maior preocupação. E que provavelmente se voltar ao Batistaca vai gerar caos e pânico aqui no edifício. Está tendo uma obra que segundo consta é do banqueiro Daniel Dantas aqui no fundo do edifício. Mas é nesse edifício ou na rua de trás? Na rua de trás. Quanto tempo tem essa obra, você sabe? A obra, segundo o que saiu na imprensa, é um shopping muito grande que vai ser construído na rua das Marrecas, que pertence ao grupo Opportunity e que está em pleno andamento de demolição. Então, vamos lá. 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 Obrigado.